Existe um carro movido a gasolina Existe um carro movido a eletricidade Existe um carro movido a gasolina Existe um carro movido a álcool Existe um carro movido a óleo diesel Mas eu inventei um carro movido a água Quase eu grito Eureka, Eureka, Eurico Aí saquei que a água ia ficar numa nota Que os açudes iam tudo Ceará Os rios não deságuariam mais no mar Que os açudes iam tudo Ceará Os rios não deságuariam mais no mar Nem mais o mar vira sertão Nem o sertão mais vira mar Banho nem de sol Chamei o anjo e devolvi a descoberta Para o infinito Aleguei ser algo inviável Somente irrealizável Pro obra e graça do Santo Espírito Agora eu tô bolando um carro Movido a bagulhos, dejetos, restos, detritos Fezes três vezes estrume Um carro de luxo Movido a lixo Um carro pra sempre Movido a bosta de gente Existe um carro Movido a gás